Olá amigos que tá acompanhando o Repórter Fala Série aqui na Praça do Peru. Como é que tá você, meu nobre? Show de bola, assim, uma praça muito bem organizada, muito limpa, show de bola. Gostei bastante, nota 10 aí pra essa praça, muito bem organizada, muito boa. Valeu então, deixa eu... E aí cara, como é que tá? Muito tranquilo. E a praça tá boa? Lindo, 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 tudo perfeito. Projeto bom, hein? Bom demais, parabéns. O que é que tu acha aí, macho? Parabéns por tudo aí. Parabéns, prefeito, por essa praça maravilhosa. Olha aí. Olha aí, maravilhosa. Olha aí, vamos, gostei. Deixa eu ir aqui, ó. Pessoal que tá aqui também, rapaz, olha aqui, ó. Olha a turma curtindo aqui, aí bacana. Como é que tá você? Boa noite. Gostou da praça? Gostamos demais. Gostamos aqui no Vaz do Lau. Muito prazer, essa praça foi bem-vindo. E hoje, em dia, tem que ter. Toda rodoviária hoje, todo município tem que ter. É um prazer, é um lazer pras crianças, pra todo mundo. Valeu então. Bem-vindo, meu amigo. Valeu, e aí bacana? Boa noite, jovens, felicidade. Que Deus acompanhe nós todos. A gente possa ficar uma pontada aqui na praça aqui, em frente da rodoviária, viu? Lazer puro aqui, né, mano? Tranquilidade. Que Deus abençoe. Não tem nada de ruim, porque a gente fica bem. Ok, então, valeu, tudo de bom. Olha as meninas aqui, ó. E aí, garoto. Como é que tá você? Boa noite. Tô com cervejinha extremamente geladinha aqui. Valeu, então. Tô com a pracinha de bosta. Aê, macho, valeu. Olha a senhora, como é que tá? Tá gostando da praça aí? Com certeza, tá muito linda. Olha só, rapaz. Qual a nota que a senhora dá? Dez. Oxe, tá. Verdou. Oxe, quem tá aqui, ó? Ô, ô, ô. Como é que é teu nome, macho? É Reginaldo Luperô, o presidente da comunidade. Tô aqui com minha amiga, minha. Sim. Valeu um pouco da...